Música Enquanto isso na sala de justiça Esse é o menino que dá o cu ao bicho piruleto É verdade, quer dizer, às vezes não Ai meu Deus, você se não tá aqui O que é que está acontecendo? Hello Hello, Hutch Oh meu Deus, não, não Oh 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 Ah! 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.